Fala aí, galera! Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar então aqui com a minha série de Hervestmon Back to Nature. Seguinte, galera, agora finalmente chegamos ao terceiro ano. Estamos aqui logo no dia 1º da primavera e as expectativas são grandes para esse ano, né? Logo logo a Karen já pode ter o nosso filho, né? Ela já está com a gravidez até um pouco avançada. Então vamos lá. Amanhã já começa com chuva, já. Esse que é o dia 1º. E é dia de festival, né? Logo mais à noite vai ter um festivalzinho lá na... É, na verdade serão dois. Eu posso escolher qual que eu vou. Um vai ser na praça, junto com os casalzinhos da... Pera aí, vamos primeiro ver as cartas aqui de Ano Novo que eu recebi. Primeiro da clínica, do Dr. Idailai. Do Saibara. Recebi uma carta aqui de Feliz Ano Novo também. Eis é Grilo. Feliz Ano Novo. Essa foi da May. Esse foi do Barley. Esse aqui do Thomas e do Harris. Tá, amanhã vai ter mais, né? Então como eu ia dizendo, vai ser um festival lá na praça com os jovens, até que tenha aquela dança. E o festival é lá na pousada com os adultos. Então como ano passado eu fui no festival da praça, esse ano eu vou deixar pra ir no festival do adulto. Até porque eu tô virando pai, né cara? Então eu me sinto mais adulto a partir de agora. Então eu vou pra lá, quem sabe eu saia de lá um pouco bêbado até. Um dia no ano também não tem problema, né galera? E é o seguinte galera, o grande desafio desse... Desse vídeo aqui... O objetivo principal é pescar o último peixe raro que falta, né? Eu acho que vai ser bem tranquilo. Dá pra pegar ele lá no lago. No lago da mina do inverno ali. E como eu já tenho todos os cinco outros peixes já pegos, então não vai ser difícil pegar esse último. Então assim que der eu já dou um puninho lá pra tentar pegar ele. E aí depois eu vou continuando a jogar tranquilamente aqui. E aí tomara que tenha alguma coisa de inovadora pra estar mostrando pra vocês, né? Então beleza galera, já cuidei dos animais aqui. E agora eu queria dar uma... Uma alterada aqui no esquema da minha plantação. Então seria cinco plantações, né? Nabo. Batata. Pepino. O que mais? Repolho. E agora eu quero deixar plantado morango aqui também, né? Porque é primavera e estação do morango. Só que aí eu vou deixar apenas três canteiros de cada, tá? Então esses canteiros que estão mais embaixo aqui eu vou tirar. E esse espaço aqui onde eu deixava as galinhas, isso daqui eu vou tirar também. Entenderam? Então tá, eu vou começar tirando esses topos daqui. Então tá aqui, né? Os canteiros que eu vou usar estão todos certinhos aqui. No total vai dar 15 canteiros, né? Então agora eu vou lá pegar as sementes e deixar tudo plantadinho. Ó, então agora sim galera. Plantei tudo aqui. Vou mostrar pra vocês a ordem que ficou. Abriu o mapa aqui, né? Então ficou nabo, batata, morango, pepino e por último lá atrás os repolhos. E aí depois os canteiros que eu não vou mais usar eu dou uma apagada lá. E essa parte pequena com grama eu vou arrancar também, né? Então beleza, agora eu vou partir pra regagem então. E quando der umas 6 horas mais ou menos, aí eu dou um bolinho lá na pousada pra participar da festa lá, beleza? Então tá, já são 5h30 já. Finalizei aqui a plantação, regagem. E agora sim, vamos lá pra festinha lá na pousada. E agora eu tenho que fazer o caminho por cima, né cara? Porque se eu fizer por baixo eu vou acabar entrando lá na praça. E aí seria obrigado a participar de uma festa que eu não quero. Então tá aí, ó. Cheguei aqui, o pessoal todo reunido, mas tem gente pra caramba aqui, né? É, como eu falei, mas o pessoal... Nossa, até o pastor tá aqui, cara. E a dele tá no balcão ainda, hein? Tá tomando lumas também. É como eu falei, galera. Não, não tô saindo, não. Espera aí. Aqui tem as pessoas mais adultas, tá? Os jovens, eles ficam lá na praça mesmo pra participar da dança, né? E é mais os casaisinhos também, né? Então tá, vamos conversar com o pessoal todo aqui. O Jeff tá sozinho aqui na mesa. Coitado do Jeff. Boa sorte esse ano. Não beba muito. Não é bom para a sua saúde. O Goats também tá sozinho aqui. Ah! É. Tem gosto melhor quando você bebe com os outros. É que Bulls eu não sei a tradução, mas deve ser algum tipo de bebida, né? Você quer beber? Sim, eu quero. Ah, tá, acabei de... Nossa, velho do céu. Ha, ha, ha. Isso foi divertido. Caramba, velho. O bicho não aguenta nada. Ei, aqui, Zagrilo. Vamos beber... Vamos brindar o novo ano. Nossa. Esse nem perguntou se eu vou querer ou não. Não, e assim eu vou sair daqui bêbado, né, galera? Porque eu vou acabar caindo. Só vou acordar no outro dia em casa. Olá, Zagrilo. Mais porque eu estou preocupado do que porque eu sinto a falta dela. Eu acho que foi isso que ela falou. Ah, eu tenho que ter certeza que o Duque não esteja bebendo muito. Conversar aqui com o prefeito. Olá, Zagrilo. Eu desejo a você sucesso nesse ano de novo. Vamos beber e curtir a festa. A dancinha que lhe faz ali é muito engraçada, cara. É isso que eu chamo de beber bastante. Eu estou feliz de ver a chegada da primavera. Isso te faz feliz também, certo? Sim, eu estou feliz. É claro que você está feliz. Você bebe... Você deve beber. Nossa, com essa já foram quatro, hein? Ah, primavera. Boa noite, Zagrilo. Eu desejo a você felicidade no novo ano. O Gray disse que ele está indo para alguma dança na praça. Meu único prazer é ficar sempre bebendo. Eu não ligo nem ao menos de ficar dançando. Caramba, velho. De novo? Agora eu vou conversar com o Zagrilo aqui. Eu acho que se ele me oferecer bebida aqui, eu vou cair, hein? Ei, me venda bons produtos de novo esse ano. O que você está fazendo por aqui? Não tem nenhuma garota que você queira dançar. E aqui o Doug. Eu estou de folga hoje, então eu posso beber também. Tá. O Zagrilo não... Será que faltou conversar com mais alguém? Vamos ver. Se mais alguém oferece bebida aqui. Ah, oferece. Então eu vou beber até cair e acordar no outro dia. Aí. Até que não demorou muito. Ei, quem deixou ele bêbado? Alguém... Leve ele para casa. Então tá aí, né, galera? Agora já estamos... Depois de uma boa noite de sono, estamos recuperados aqui, né? A Karen ainda reclamando da gravidez. E agora, pelo menos, está tendo uma chuvinha boa lá fora, hein? Então hoje é dia 2. Hoje é aniversário do Louis. Então, mais tarde eu não posso esquecer de levar umas flores de presente para ele. Vamos ver se tem mais cartinha aqui. Tem cartinha do Cliff. Cartinha do Jeff. Do Basil e da Ana. Do Duke. E só. E eu não sei. Tomara que hoje dê certo de eu ir lá tentar pescar o peixe lendário que falta ainda. Então tá, né, galera? Já acabei os trabalhos aqui. Lembrando que hoje não tem regagem por causa da chuva, né? Que já faz o trabalho para mim. Então agora sim eu vou tentar lá pescar o último peixe lendário aqui do jogo. E é o seguinte, galera. Eu parei para dar uma lida ali a respeito dele. E lá dizia que não dá para pegar ele durante o inverno. Porque durante o inverno esse lago aqui fica congelado, né? Mas aí também dizia que se você tentasse pescar Aqui perto da ponte Aqui na ponte, né, na verdade Onde o lago no inverno não fica Não fica Congelado Talvez você poderia pegar ele ali Mas Eu não me atentei a isso e acabei deixando passar, né? Mas mesmo assim ainda dá para pegar Agora fica até mais fácil, né? Então tá, só que aqui eu não vou tentar pescar não Vai que dificulta um pouco mais Eu vou ficar aqui mais ou menos onde a gente Vem para pegar o capa mesmo Aliás, para encontrar o capa Então tá aí, galera Consegui encontrar ele Beleza Foi mais ou menos demorado, né? Eu tive que dar algumas fisgadas Até peguei Outros peixes, né? Peguei dois pequenos E o médio Tá, eu vou jogar esses peixes Eu queria encher a mochila de flor Para levar para o low E como não vai dar agora Eu vou pegar esses peixes E vou deixar Lá no laguinho meu mesmo Então tá aí, né, galera? Os seis peixes lendários Estão todos pegos, cara Olha lá Eu achei que ia aparecer no dia seguinte Mas Apareceu no mesmo dia Assim que eu voltei para a fazenda O Greg Que é o pescador aqui da vila Veio aqui para Conversar com a gente Olá Nada especial Apenas Mais o quê? Você pegou todos os reis? Aqui o jogo chama de Fish King, né? Os peixes reis Eu já costumo chamar de Peixe raro Ou peixe lendário Você pescou todos os reis? Você fez Essas fotos De peixe? Aqui ele ficou com uma expressão Como se estivesse bravo, né? Cara, estranho Você poderia mostrá-los para mim? Incrível Você capturou todos os reis Você é o pescador rei Recebi o título De pescador rei E ele foi embora Então está aí, né galera? Recebemos o título Então Não sei se vai ter alguma diferença A partir de agora Principalmente envolvendo pesca De qualquer forma Eu não pretendo mais Ficar pescando Durante essa série E só para mostrar para vocês Então está aqui Todas as seis Fotografias Dos peixes Tudo completinho Aqui, né? Infelizmente Não aumenta A porcentagem do jogo Isso daqui Eu acho que deveria Mas infelizmente Não aumenta, né? Então agora sim, galera Vou entregar os presentes Aqui para o Louis Eu enchi a mochila de flores Aqui para entregar para ele Uou, hoje é meu aniversário Você sabia? Eu vivo sozinho Então É uma coisa importante Para mim Então agora O objetivo aqui do vídeo O principal, né? Aquilo que eu queria fazer Eu já consegui E agora eu vou continuar jogando Eu quero fazer pelo menos Umas duas horas De gravação aqui E aí durante a edição Eu faço alguns cortes Nas partes que não Eu não tiver muito interesse Em mostrar Apenas Nas que forem interessantes, né? Como por exemplo A pesca do peixe lendário A participação lá no Lá na festinha Lá na pousada E por aí vai Então tá Hoje é dia 13 E já vi que amanhã Vai chover de novo, tá? E uma coisa, né galera Que eu precisava fazer também É que ano passado Eu queria fazer algumas receitas E eu percebi Que tinha uma Que eu não podia fazer Porque eu não havia pego Aqueles bambus Ó, tem cartinha Hoje aqui Da Lilia Do Rick Da Popuri Do Dog E só Porque eu não tinha Alguns bambus Guardados na geladeira, né? Então Agora eu posso aproveitar E já pegar alguns bambus Eu acho que é uma receita Ou outra Só que uso também E aí quem sabe Eu posso trazer algumas receitas Para vocês aqui Nesse vídeo também, né? Mas primeiro Deixa eu concentrar aqui Em cuidar dos animais Depois ainda tem a regagem Então tá galera Eu peguei alguns bambus Lá fora Então Já deixei guardadinho Então agora Eu vou fazer algumas receitas E vou começar justamente Com a receita de bambu Que é a bambu rice Seria bambu Com arroz dentro Basicamente é isso aí Então vamos lá É Apenas panela Aliás Ah não Esse daqui não vai Nenhum utensílio Nem tempero Beleza É bem simples Esse daqui ali Afinal, né? Então vai apenas Bolinho de arroz E um bambu Apenas isso Então tá aqui Bambu rice Então agora Eu vou fazer Chocolate cake, né? O bolo de chocolate Essa é a única receita Com chocolate Que eu posso fazer Por enquanto, né? Porque eu só tenho um chocolate Então essa vai Forno Mexedor de ovos E uma faca Tempero Vai e açúcar Beleza Agora na parte de ingredientes Nossa, cara Eu não vi se eu tenho Ah, ainda bem que eu tenho Uma manteiga ainda Manteiga Chocolate Aqui Ovo Pegar um ovo Que tem bastante aqui E farinha Beleza Vamos lá Então tá aqui O bolo de chocolate A próxima receita Que eu queria fazer Seria chocolate cookie Mas como eu falei Já não dá pra fazer Porque eu preciso De outro chocolate Então essa vai demorar Pelo jeito Só no fim do ano E olha lá Tá Agora eu vou tentar Fazer cookie Só que essa Eu vou ter que fazer Uma receita antes Então peraí Vou fazer uma Receita de manteiga Então pra fazer o cookie Eu vou precisar Do forno Do rolo Açúcar A manteiga Ovo E farinha Então tá aqui O cookie Bom a próxima Deixa eu ver Se eu já fiz Curry Eu já fiz Curry noodles Eu já fiz também Diner hole Essa eu não fiz ainda Deixa eu ver Se dá pra fazer Até dá pra fazer Mas eu vou ter que fazer Outra manteiga Pera aí então Então tá Vamos lá Diner hole Eu acho que seria Basicamente O famoso pãozinho Com manteiga né Porque Não vai nenhum utensílio Tempero nada Vai apenas dois ingredientes né Que é A manteiga E o pão Virou essa bolinha aqui É Um enroladinho né Parece uma coxinha De manteiga Então beleza A próxima Seria Fried noodles Acho que seria tipo Macarrão Só que frito Então aqui na verdade É uma receita Que precisa de outra receita né Então primeiro Eu vou ter que preparar Noodles Que é o macarrão Deixa eu achar Aqui Tá beleza Vamos lá Então vamos lá Rolo Faca E panela Tempira não tem E aí de ingrediente É só a farinha mesmo Farinha que já tá acabando Então beleza Tá aqui Agora eu vou voltar Então pra Fried noodles Então essa também É bem facinho Vou usar apenas A frigideira aqui O noodles Que eu acabei de fazer Opa Peraí Apertei errado O noodles E óleo Então tá aí Tá A próxima Que eu vou tentar fazer Vai ser Fried rice Seria Arroz frito Então vamos lá Vou precisar Da frigideira Da faca De três temperos Açúcar Sal E só em salsa Que ingrediente Vai Óleo Bolinho De arroz E ovo Então tá aí Próxima receita Vai ser A fries Que seria Batata frita Então vai Frigideira E faca Óleo E batata Beleza Fiz aqui A batata frita Então A próxima Suco de fruta Fruit juice Essa daqui Eu vou usar O mixer Mixer É o liquidificador A faca E Alguma fruta Pode ser Qualquer fruta Na verdade Vou colocar Morango Aqui Que eu sei Que tem Bastante Então tá aqui O suco De fruta A próxima Agora é Fruit leite Que seria Alguma fruta Misturada Com leite E aí pode ser Qualquer fruta Também Aliás Qualquer fruta Não Pode ser Ou abacaxi E leite Ou maçã E leite Ou uva E leite E aí tem Algumas outras frutas Que dá pra adicionar Tipo morango Por aí vai Então vamos lá Vamos fazer essa Eu tô seguindo a ordem Alfabética Aqui na Na minha anotação Aqui né Então aqui vai precisar Do liquidificador Da faca E aí deixa eu ver Qual fruta eu tenho mais Aqui pra colocar Maçã Isso aqui é maçã mesmo? É Maçã só tem duas Abacaxi tem Três É três ou é oito? Não Acho que é oito Então vou colocar Abacaxi mesmo Abacaxi E leite Vamos ver se vai dar certo Tá aqui então Fruit Leite Bom a mochila tá cheia Deixa eu esvaziar ela aqui Beleza A próxima Seria Grape Jam Geleia de uva Então essa vai Panela Açúcar E uma uva Então tá aqui a geleia de uva A próxima Seria Greens Seria uma receita Com espinafre Então vai Panela Soy sauce E um espinafre Espero que eu tenha Guardado o espinafre Aqui É esse daqui né Exatamente Bom a próxima Agora Preste grelhado Eu já fiz né Pra poder pescar Um dos peixes Vendários Happy Eggplant A berinjela Feliz Vamos lá Frigideira Açúcar Soy sauce E miso paste Mais o paste Nem sei o que é isso E aí vai uma berinjela De ingrediente Cadê as berinjelas Ah achei que não tinha A berinjela guardada Beleza Vamos lá Vamos ver se vai dar certo Então tá aí A happy Eggplant A próxima é Leite quente Hot milk Essa é bem simples Também Apenas a panela E o leite Posso colocar açúcar Como ingrediente opcional né Beleza Vamos lá Próxima Sorvete galera Ice cream Então vamos lá Vamos usar Whisky Panela Faca Açúcar Aí de ingrediente Vai Leite E um ovo Próxima Também adicionar Algumas frutas Como morango Abacaxi Maçã Mel E uva Pra dar um sabor né Aqui ficou só com sabor de leite Mas tá aí Sorvete né A próxima aqui seria Entra aí Entrei errado aqui Jambu Acho que seria um pão com geleia Só isso Não vai nenhum Utensílio Então eu acho que seria qualquer geleia Porque tem geleia de uva Se não me engano tem geleia de maçã também Ó Essa daqui é de maçã né Tem essa de uva aqui Que eu acabei de fazer Então eu vou colocar de maçã E também o pão né Porque se é pão com geleia Tem que ter o pão Só isso Só Então tá aqui o pão com geleia Agora a receita de ketchup Vou usar aqui o liquidificador De tempero vai açúcar Sal e vinagre E de ingrediente vai Tomate E cebola Ketchup Que também vai ser útil Pra fazer outras receitas também Então tá aqui uma garrafinha de ketchup Então tá galera Eu vou deixar essas receitas por enquanto Depois eu mostro pra vocês Quantas eu já fiz no total né Mas só nesse vídeo aqui Deu pra fazer bastante E falando em receitas Eu descobri que tem Uma coisa que dá pra plantar Que dá pra plantar E tipo Eu nunca plantei essa coisa ainda Sei lá o que é isso Se é flor ou se é fruta Se é Algum legume Eu vou tentar plantar Pelo menos o canteiro aqui Porque eu descobri que tem uma receita Uma receita que dá pra utilizar Que tem que utilizar Isso daí né Então primeiro eu vou plantar Depois quando eu puder colher Eu vou lá e mostro pra vocês Que receita que é essa né Então provavelmente vai ficar aí Pro próximo vídeo Engraçado que da outra vez Que eu joguei esse jogo Eu não tô lembrado De ter feito essa receita Não sei se é uma receita Que apareceu no site Que eu pesquisei depois Ou se descobriram bem depois Então tá Eu vou Eu sei que essa Essa planta Ela vende A semente dela Vende aqui Ah não Só que não deu a hora Do On aparecer ainda Eu vou esperar um pouquinho então Então beleza Já deu uma hora aqui Vamos conversar com o On Rapidinho Pra comprar a semente com ele Então a semente que eu quero É essa daqui ó Orange Cup Custa Mil G A semente E é como se fosse uma flor Só que uma flor que dá pra mim Que ela tem uma fruta Dá pra mim vender depois Eu não sei quanto que vale Mas o objetivo vai ser mesmo Fazer a receita que eu preciso Então tá Vou comprar pelo menos um Um saquinho Acho que já é o bastante E vou deixar plantado Ali na plantação mesmo Porque essa daqui Ela nasce em qualquer estação Tá Menos inverno é claro A não ser que você plante Na estufa Mas o interessante dela Também é esse daí Dá pra plantar Em qualquer uma das três estações Então tá aqui ó O saquinho da semente É esse daqui Eu já fiz o canteiro Então vou deixar plantado lá Tomara que não demore muito Pra crescer né Realmente faz muito tempo Que eu não planto isso daqui Então tá Deixa eu dar uma regada E depois eu finalizo Esse dia então né Ah eu fiquei devendo Mostrar pra vocês né A quantidade de receitas Que eu já fiz Então tá aí Foram 31 receitas Já tô quase na metade Já Do total Que se eu não me engano É 64 Ou 65 Por aí Inclusive deve ter Até aumentado A porcentagem minha Aqui né Exatamente ó Fui pra 73% Eu tava com 71 Porque a cada 8 receitas Que você faz Você ganha 1% Tá galera Recebi aqui Algumas cartas Ainda Hoje é dia 4 né Recebi uma do Gray Uma da Ellen E só Eu acho que amanhã Já não vai ter mais cartas não Então tá galera Eu já fiz todos os trabalhos Por hoje Então hoje é dia 4 Hoje tem um aniversário E é o aniversário do Gold Se bem que o Gold Ele já tá com 8 corações né Então Eu não preciso nem dar muita Muita farinha pra ele Pra já chegar A 10 corações Acho que é porque No ano passado Eu já tinha presenteado Ele no aniversário dele De qualquer forma Eu tenho que comprar farinha também Pra deixar guardado Tá Porque a minha Pra fazer receita Tá acabando E como tem muita Receita que utiliza farinha É bom comprar mais Então tá aí Eu entreguei as farinhas Pra ele Com apenas duas farinhas Eu já alcancei Os 10 corações com ele Então sobra bastante Pra me deixar guardada lá né E eu acho que Hoje não tem mais nada Pra fazer De muito interessante Então tá Agora eu tô no dia 5 galera Já comecei recebendo Uma visita aqui Eu acho que ele trouxe Aquela maçã esquisita né É Isso mesmo Ah vou comprar Eu acho que eu até tenho Algumas mas Vou deixar comprado Mesmo Tá ainda Tô recebendo Cartinha de ano novo Essa daqui Foi do Kai Tem mais uma aqui Do Pastor Carter Eu não sei Se tem alguma coisa A ver Se essas cartinhas Que a gente recebe Do ano novo Tem alguma coisa A ver com o carisma Que a gente tem Com alguns personagens Então se a gente Receber A cartinha De algum personagem É porque O carisma com ele Deve estar alto Eu acho que tem Alguma coisa a ver sim Até porque Não é todos Que a gente Acabar recebendo Carta Então agora Como eu sei Que amanhã Não vai chover Eu vou Finalmente Depois de um bom tempo Deixar o cavalo Pra fora de novo Começar a usar Bastante ele Até pra dar Uma treinada Porque logo logo Já vai chegar A corrida de novo No ano passado Eu perdi Então esse ano Tem que ganhar Ah outra coisa Galera Eu acabei de perceber Isso Aqui onde eu plantei Aquela Semente especial O engraçado É que se a gente Tentar entrar Aqui em cima É como se ela Tivesse invisível Tá vendo Eu consigo Avançar Aqui E tipo Não mostra Ela crescendo Cara Esse que é O estranho É como se ela Tivesse invisível Entendeu Não dá pra fazer Nada aqui Tá aí uma coisa Que eu nem lembrava E outra coisa Eu acabei esquecendo De regar ela Então realmente É muito louco Essa semente aí Ô galera Agora sim Ó Está doendo Então finalmente É o dia do nascimento Do meu filho Aqui no jogo Galera Aguenta firme Aguenta firme Está saindo Então estamos aqui Com a Sasha Que é minha sogra E a Karen Tá lá se divertindo Com o doutor Lá fazendo Tendo alguns Empurrãozinhos Ali pra Pra ver se a criança Sai Você vai ficar Ok Não se preocupe A Sasha Falou pra mim Aqui Caramba Nem tava esperando Que ia ser hoje Galera Realmente Esse vídeo Vai ficar bem Vamos ver Se dá pra entrar Aqui Ai Então tá aí O dia do nascimento Olha só Esse chorinho Deu até Uma disparada No coração Aqui Acho que o doutor Vai sair aqui Ah não É Eli É um garoto saudável Vá para o seu quarto Agora E fique com a Karen Vamos conversar com o pessoal Aqui Mulheres tão fortes Isso me lembra Quando a Karen Nasceu O bebê Parece Muito com ela Diga a Karen Que ela fez um grande trabalho Ela teve Uma linda criança Um lindo bebê Eu sou uma mãe Você já pensou no nome Pro Pro bebê Puta Cara Tem essa ainda Hein velho Bom Então se eu sou O Zé Grilo Esse daqui Vai ser O Grilinho Nada mais justo Será que vai caber Eu vou colocar Grilinho Grilinho Ficaria legal Também Eu acho Mas Grilinho Já Fica mais correto Grilinho Como você Imaginou Esse nome Eu sou Um pai Hoje Obrigado Por ser Um bebê Saudável Grilinho Caramba Então tem Três coisas Que aconteceram Nesse vídeo Eu não sei nem Como é que eu vou Colocar o título Então foi O nascimento do bebê Que eu acho Que é o mais importante Teve A pesca Do último peixe lendário E também O título De rei Da pescaria Então amanhã Vai ter um festival O festival Da deusa Ah eu acho Que se eu começar Ó apareceu aqui Tá galera Apareceu o grilinho Ali na Aqui na tabela Aqui Então o objetivo Dele também Vai ser deixar ele Com dez corações Até pra aumentar A porcentagem Aqui do jogo E eu não sei Eu acho Que eu vou tentar Experimentar Começar a dar leite Já pra Karen Aqui Enquanto ela carrega Ele no colo Porque daí Eu acho que já vai Aumentando os corações E aí todo dia Eu venho e trago Bastante leite Pra dar pra ela Se não der certo Aí eu vou ter que esperar Vou ter que esperar Ele começar A engatinhar Pra poder interagir Com ele E aí sim Só a partir daí Que eu vou ter que Começar a entregar Leite pra ele Pra poder aumentar Os corações Ali E depois que ele Começa a engatinhar Passa um tempo Ele começa a andar E aí até o momento Que ele começa a andar Eu acho que já não tem Não atualiza mais nada Entendeu? E tipo O tempo vai passando Ele vai aprendendo Algumas palavras novas E por aí vai Então tá né galera Hoje já é dia 8 Então Como vai ter o festival Da deusa A Karen não tá aqui Na casa Ela já está se arrumando Pra ir pro festival Inclusive ela aparece aqui Pra perguntar Se a gente já acabou O serviço Então eu não queria Deixar todo o serviço pronto Antes de ir pro festival Porque depois Aqui tem alguém Mandando os parabéns Pelo aniversário Da criança Thomas e Harris Só eles só Porque provavelmente Depois do festival Ela vai querer passear Acho que ir lá Pra montanha Não sei E aí provavelmente O dia vai acabar Automaticamente Tá? Então não vai ter como Finalizar Os trabalhos Depois do festival Então tá galera Eu finalizei os trabalhos Aqui Então agora Já vou conversar Com a Karen Aqui pra gente Ir pro festival Nós vamos juntos Então beleza Aqui eu só vou Não vou nem conversar Com ninguém Já fiz isso Nas outras vezes Já Conversar direto Com o prefeito Aqui E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal A Karen quer vir para o bar para tomar uma cervejinha No dia do festival da deusa O pai sempre me dizia histórias sobre a primeira vez que ele pediu para trazer a mãe Eles viverão aqui até caírem no sono Você vai me fazer companhia hoje, certo? A Karen parece linda, é claro Então tá galera, mais um dia Vou fazer só mais esse dia com vocês Porque não teve como salvar E aí depois eu encerro Amanhã vai ter chuva de novo Então mais uma vez eu tenho que guardar Guardar o cavalo lá para dentro Do estábulo A Karen tá meio brava aqui O bebê chora muito Durante a noite E eu não consigo dormir o bastante Eu acho que quando Quando eu vi você dormindo Eu queria Acordar você É a Karen eu acho que ela é mais reclamona Eu não tô lembrado Pelo menos pelas outras que eu casei Nas outras vezes que eu joguei esse jogo Não tô lembrado de elas serem tão reclamonas assim Em relação a criança E é o seguinte galera Eu tava fazendo uma pesquisa aqui A respeito daquela Orange Cup E eu acho que eu cometi um engano hein Eu acho que aquela planta lá Ela só cresce se eu plantar na estufa tá Então aí Isso explica o porquê dela tá invisível agora Ali do Agora que eu plantei Do lado de fora ali Então eu vou tentar Replantar outro canteiro Só que na estufa Mas isso daí fica com o próximo vídeo Beleza? Realmente eu tô precisando já Encerrar isso daqui Tá dando meu horário já É eu não sei porque Que tem essa frescura aí né Mas fazer o que? Tem que fazer do jeito que o jogo manda né E se eu tô precisando Realmente dessa fruta aí Vai ter que ser assim Mas mesmo assim Se é uma planta que Tem que plantar exclusivamente Na estufa Porque diabos ela cresce Só que fica invisível Aqui do lado de fora né Essa que é a questão Então tá galera Aquela experiência que eu tava fazendo De conseguir corações com o bebê Dando leite pra Karen Pelo menos enquanto ele tá no colo dela Eu acho que não tá dando muito certo tá Porque eu já dei quase Quase 20 leite pra ela E até agora eu não ganho nenhum coração Talvez eu tente mais alguns dias Mas não sei não Ah e uma cagada que eu fiz É que quando eu fiz a colheita de nabo aqui Eu achei que eu tinha plantado nabo aqui depois Só que eu me enganei E acabei plantando batata Então acabei ficando com Cantelo de batata mais Mas não tem problema Então aqui Eu vou colher a batata hoje E daí já aproveito e já planto O nabo nesses daqui mesmo Então tá galera Já finalizei tudo aqui Já vendi toda A batata E já plantei o nabo aqui Só vou guardar o cavalo aqui Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se possível então Deixem um gostei aqui embaixo E se inscrevam no canal aí Pra acompanhar os próximos vídeos Beleza? Então galera Mais uma vez obrigado Grande abraço a todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou!